Um comentário inicial que me causa surpresa, o senhor como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a peça orçamentária está lá desde o dia 27 de setembro, o senhor diz aqui para a gente que olhou superficialmente a peça. Isso me causa muita surpresa, tratando-se de algo extremamente importante para a cidade, era de supor que o senhor veste aqui com algumas informações mais consistentes sobre isso, mas esse é só um comentário. Vamos à pergunta. Recentemente o senhor deu uma entrevista para o Victor Ramalho, do Maringaposte, e o senhor disse lá que, entre as críticas que o senhor faz, fez o logílio à administração, assumindo até como base do governo municipal, do Ulisses Maia, o senhor disse que essa cidade faltava investimento em grandes obras. O senhor usou exatamente essa expressão. E essa bancada sempre cobra falta de planejamento e investimento, apoderando-se de uma expressão do Calazan, obras estruturantes. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O que o senhor considera obras, grandes obras em Maringá, que essa gestão deixou de fazer, senhor vereador? Bom, primeiramente nós temos que analisar do ponto de vista do programa que o gestor apresenta quando ele vai ser candidato. Ele vai ser candidato. Ele apresenta um programa de governo e ele foi aceito. Ele é aceito pela comunidade. Votado e foi eleito. O prefeito Ulisses nunca deixou de confirmar que nós fazemos, nosso trabalho é direcionado às pessoas. Claro que eu sei que as obras grandes, as grandes obras também servem, claro, às pessoas, como exemplo do Terminal. Porém, a minha crítica que eu fiz e repito, que dá sobra das grandes obras, porque, se nós analisarmos projetos do governo Ulisses, ele fez muitas obras, inclusive várias lá do Instituto de Iguatemi. O que foi? Você tem como citar alguma? Não, do Instituto de Iguatemi? Não, não, eu quero continuar aqui. Eu quero que o senhor continue depois. Eu posso fazer a pergunta? É porque eu quero fazer as grandes obras. Calma, calma, calma. Eu quero fazer essas grandes obras. Eu gostaria que o vereador dissesse para mim quais seriam essas grandes obras. Ainda estou esperando quais o senhor considera grandes obras que deixaram de ser realizadas em Maringá, pelo governo municipal, não estadual, viu, Celestino, que o investimento em Iguatemi lá tem a ver com o governo estadual, os 30 milhões em saneamento e em rede de esgoto. Não, não, não é isso que eu ia falar, não. Não, mas, por favor, o investimento em grandes obras. Vamos citar, por exemplo, de quanto tempo está o hospital municipal ali, talvez, esperando que tivéssemos, o que o prefeito fizesse a parte dele, né, ali no... Eu, para mim, hospital municipal, desculpa, hospital das crianças, hospital lá do... Ele é uma obra fantástica, sabe, e que, no meu ponto de vista, já, pelo tempo que está aí, pronto lá, haveria de estar já em funcionamento a serviço de toda a nossa região, não só da nossa comunidade. Então, eu acho que atrasou aí muito e foi uma parte que a própria, faltou, assim, uma celeridade por parte do nosso prefeito. Bom, essa obra do eixo monumental, desculpa, obrigado, do eixo monumental, que também já poderia ter saído da... ter saído dos papéis, está aí há muito mais tempo, né. Eu creio que ela também, ela ficou um pouco em segundo plano. Em segundo plano, não, não vou nem falar em segundo plano, mas eu estou falando por causa da proposta do prefeito, né. Ele fez uma proposta e ele tem toda a razão de cumprir. foi eleito e ele cumpriu do que ele quer, mas eu falo que essas grandes obras eram muito importantes também para a nossa cidade. Não, não, tudo bem, eu só me... O senhor está me enrolando na resposta, eu não vi uma... De volta, eu preciso continuar girando a bancada. Obrigado, vereador. Eu volto a palavra para você. Eu tenho mais duas boas perguntas para fazer para o vereador. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.